Não sei se eu consigo ajudar ele de alguma forma, mano. Deixa eu ver. Pregador crazy, tá dizendo. Eu tenho tanta dor. Ele não me enviará o mensagem. Ele não. Eu já estive aqui há anos. E nada. Nada. Está esperando alguma resposta de Deus, eu acho, né? Você é o sinal? Eu acho que não. Como você sabe? Como eu sei? Como eu sei? Eu não sei. Iradão, mano maluco. Vamos dar uma olhada lá no acampamento dele. Hahaha.